Olá, meu nome é Eduardo e esse é o Sorry For My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. A banda de hoje é uma das minhas favoritas de todos os tempos. Você conhece o Aerosmith? O Aerosmith tem um som muito legal que se chama Welcome Water. Foi lançado no final dos anos 90 ali, metade dos anos 90, 94. E ele tem muitas gírias, então é um som que a gente vai poder descobrir bastante coisa. Mas algumas delas não se usa mais, algumas delas ainda são usadas até hoje. Esse é um som que ajuda muito bem a explicar o propósito desse canal, que é usar letras de música para aprender mais sobre gírias, significado de expressões e interpretação também. Então quem sabe inglês não só não precisa pedir desculpa, como tu não vai precisar de alguém para traduzir para ti. Porque a informação, sempre que ela é traduzida, ela vem sobre a lente da pessoa que está te traduzindo. Eu tento ser imparcial, mas a minha visão das coisas já se aplica quando traduzida do inglês. Então agora imagina o teu livro favorito, tua música favorita, o teu filme favorito. Ele já foi traduzido sobre a lente e a perspectiva de outras pessoas. E sabendo inglês, tu não vai precisar de mim ou de ninguém mais para traduzir para ti. Não conhece esse som? Tá afim de conhecer também? Esse é um dos propósitos do canal, te apresentar um som novo caso tu não conheça. Então abre uma nova tab aí e põe Aerosmith Welcome Water, do álbum Big Ones. Então a primeira gíria é High Class. A High Class é uma pessoa da alta sociedade. Mula. Mula quer dizer dinheiro, money. Mula era uma expressão dos faroestes, dos cowboys, eles chamavam de mula. Boltons, ele fala ali né, Boltons e Fast Car. Boltons seria um carro que está com as porcas bem apertadas, modificado, um carro potente. Então ele fala Boltons e Fast Car, ou seja, Boltons, modificado, Fast Car, um carro muito rápido. Só que Boltons era uma gíria para mulheres que tinham implante de silicone, ou seja, eles foram apertados. Esse não é um canal de julgamento, a gente não julga o que as pessoas fazem, mas a gíria nasceu de aparafusar os seios na mulher, de tão expressivos que eles ficavam. Quick Fix, Freak Out. Quick Fix seria um conserto rápido né, consertar alguma coisa rapidamente. Mas Fix é uma gíria para quem está se chapando. Então o Quick Fix é dar uma chapada rapidinha. O Aerosmith, eles eram notoriamente conhecidos por serem usuários de cocaína, então o Quick Fix era dar uma cheiradinha rapidinha. Freak Out, tinha também um desenho dos anos 90, o Fricasoide. Então Freak seria algo que é fora do comum, uma aberração, mas no caso de Freak Out é se desesperar, ficar desesperado, ficar alerta. É o que aconteceu, uma paranoia. Então Freak Out, dar uma chapadinha, Quick Fix, Freak Out, se desespera. Nose Bleed and Skull Cap. Nose Bleed, Nariz Sangra. Eu acho que aqui ele já está continuando a... Aqui ele já continua então, ele estava fazendo em pares de dois né, High Class Mula. Alta Sociedade e Dinheiro. Bolton's Fast Car. Parafusado, o carro ou o seio, carro rápido. Aqui ele faz uma rima de três lados né. Quick Fix, Freak Out, Nose Bleed. Dá uma chapadinha rapidinha, se desespera, Nariz Sangra. Nose Bleed, Nariz Sangrando. Nose Bleed também é uma expressão pra... Sabe quando tu vai no estádio, de qualquer esporte, e tu compra o ingresso mais barato, que é lá em cima e tu mal consegue enxergar, seja UFC, futebol, basquete, o que seja. Nose Bleed geralmente é a parte mais alta do estádio. Que eles dizem que é o ingresso tão barato e é tão alto, e tu fica tão longe de assistir as coisas que teu nariz começa a sangrar. Se alguém for te vender um ingresso aí de estádio e chamarem de Nose Bleed, tu já sabe que é o ingresso mais barato. O Skull Cap nesse caso ele fica meio sozinho né, porque Skull Cap é aquelas tocas que os rappers usavam né, que é meio que um paninho bem coladinho na cabeça assim né. Nos anos 90 era muito comum assim, hoje o 50 Cent usava bastante essas né, então o Skull Cap é aquela tipo um gorrinho, uma toquinha assim né, mas aí ela não faz muito sentido com as frases anteriores né. Pissed Off and Pissed On. Piss é xixi, mijar né. E Pissed Off é uma pessoa que está irritada, se ela está Pissed Off ela está braba, está irritada. Se tu está Pissed On, quer dizer que alguém mijou em ti, ou tu se mijou. Então, se tu fez tudo aquilo, tu tinha dinheiro, tu tinha o carro, tu tinha a mulher com silicone, cheirou cocaína, sangrou o nariz, botou a toca do rapper e bebeu todas, acho que o final da história é só se mijar né. Só pode acontecer isso. E nem chegamos no refrão ainda. I never seen a smile that looked so sad. Ou seja, eu nunca vi um sorriso que parecia tão triste. Você me faz, you make me feel so good, você me faz tão bem, cause you're so bad. Porque você é muito má. E aí entramos no refrão. Hey little darling, your love is legendary. Legendary aí lembra do Barney, do How I Met Your Mother né. Ele adora falar legendary, mas não tem nada a ver esse som, acho que isso aqui foi muito antes do How I Met Your Mother. Hey little darling. Ei, pequena gracinha, pequena garota né. Your love is legendary. O seu amor é legendário. Lendário. O seu amor é lendário. Loves for letters. O amor tem quatro palavras. Ain't in no dictionary. Ou seja, não está em nenhum dicionário. Excuse my position, but in missionary. Desculpe a minha posição, mas ela não é dos missionários né. A posição missionário aí, quer dizer, no Brasil é o velho papai e mamãe né. Nos Estados Unidos eles chamam de missionary. Ah, but I want to walk on water with you. Ah, mas eu quero caminhar na água com você né. Quando Jesus caminhou pela água, quem viu deve ter ficado apavorado né. Então é uma coisa que ninguém nunca viu né. Então, walk on water é uma expressão para isso. Então, ele quer caminhar na água com essa garota aí né. Então, fazer algo que ninguém nunca viu. Então, vamos para o segundo verso. Bootei. Bootei quer dizer bumbum né. Hot pants, se traduzir literalmente seria calça quente. Mas como o Aerosmith é uma banda dos anos 70, ele está fazendo referência ao shortinho. Esse era o termo usado para descrever o shortinho nos anos 70. Hot pants. Tan line é a linha do... A marquinha do biquíni. Tan é bronzear né. E line é linha. Então, a linha do bronzeado né. A marquinha do biquíni no português. Sweet stuff. Seria coisas doces né. Então, ele está dizendo tudo isso né. Bootei, hot pants and tan line. Ou seja, bumbum, shortinho e marca de biquíni. Sweet stuff. Ou seja, coisa boa. Coisa doce. Hookah. Aquela maquininha de fumar né. Booyah. Booyah é só uma gíria de comemoração né. Geralmente, se eu não me engano no Space Jam, quando tu faz uma cesta no basquete, o narrador fala booyah. Ou seja, só uma celebração. Knocked up and hose down. Knocked up é uma gíria para engravidar né. Uma mulher ser engravidada nos Estados Unidos, eles chamam de knocked up. Ou seja, caiu para cima né. Knocked up. Knocked down seria né. Cair. Cair no chão. Mas knocked up é cair com as pernas para cima né. E essa é uma gíria que eles usam para dizer engravidou. Hose down. Hose down quer dizer, dá uma mangueirada né. Então, ele está todo feliz ali com todas as coisas que ele está descrevendo né. Então, bumbum, shortinho, marca de biquíni, coisa doce. Fumou, comemorou, engravidou. Dá uma mangueirada para acalmar o Steven Tyler né. Que é bem conhecido por ter suas escapadas aí. Esse tem história para contar. Então, aí ele foi hose down, cool cat. Ou seja, o gato maneiro né. O gato gelado. Cool cat é uma expressão também bem antiga né. Geralmente, os músicos são chamados de cool cats e são os gatos legais, os gatos maneiros. Nesse caso, ele só fez uma brincadeira porque ele estava todo excitado aí né. Todo para cima e tomou um mangueiraço e ficou o gato gelado né. E aí depois ele já vota hot flash. Cool cat, hot flash. Ou seja, ele dá uma... Steven Tyler sabe brincar muito com as palavras. Ele é um bom liricista. Aí, nesse caso então, ele foi mangueirado, se esfriou. Mas aí ele já tem um hot flash. E o hot flash é aquela quentura, aquele esquentamento. Sabe, quando dá aquele surto de calor que a pessoa fica toda quente. É o que ele está falando aí. É o hot flash. Vamos para o segundo pré-refrão então. When it comes to making love, I ain't no hype. Because I practice on a peach most every night. Aqui nós voltamos ao peach. Lembra do peaches do Justin Bieber? É o mesmo peach que ele está falando aqui. When it comes to making love, I ain't no hype. Ou seja, quando o assunto é fazer amor, eu não sou hype nenhum né. Eu não sou falação. Steven Tyler sabe o que está fazendo. Because I practice on a peach most every night. Ou seja, porque eu pratico num pêssego quase todas as noites. Grande Steven Tyler. Nos anos 90, era a verdade. Porque eles eram os reis dos anos 90. O Aerosmith, ele era os reis dos anos 70. Eles deram uma caidaça ali nos anos 80. Mas ressurgiram com tudo nos anos 90. E com certeza, o Steven praticava no pêssego quase todas as noites. Se não, todas as noites. Então ele volta para o refrão. Hey little darling, your love is legendary. Ou seja, ei garota, o seu amor é lendário. Legendary é lendário. Porque legendário são os legioniers. Legendary não pode confundir com legendário. Legendary é lendário. Loves for letters and in my dictionary. Aqui ele dá uma mudadinha né. O outro refrão, ele falava em no dictionary. Ou seja, loves for letters, ou seja, o amor tem quatro letras que não estão no dicionário. Ele falou isso no primeiro refrão. No segundo refrão, ele fala, o amor são quatro letras que não estão no meu dicionário. And in my dictionary. Excuse my position, but it ain't missionary. Ou seja, desculpa a minha posição, mas ela não é missionária. Os missionários são o papai e mamãe no Brasil. Cooks in the kitchen and hiding the spoons. Aí ele está dizendo que o cozinheiro está na cozinha, mas está escondendo as colheres. E a colher, ele é um símbolo muito forte para quem usa drogas mais pesadas né. Então, aqui ele não está falando de cozinha, não está falando de cozinheiro. A única coisa real que ele está falando aqui é a colher né. I'm wicking at witches and howling at moons. E aí ele já está muito louco e já está falando né. Estou piscando para as bruxas. Estou uivando para as luas. I'm afraid of the candle, but live for the flame. Ou seja, eu tenho medo da vela, mas eu vivo pela chama. Grande poeta. You know who I am, but you don't know my name. Ou seja, você sabe quem eu sou, mas você não sabe o meu nome né. Eu acho muito legal o jeito que ele brinca com as palavras e tudo rima bem direitinho, bem quadradinho né. I'm afraid of the candle, but live for the flame. You know who I am, but you don't know my name. Já teve outras músicas que a gente vê que o artista ele faz uma rima meio forçada, só para ter o que dizer ali. O Steven Tyler não é esse cara. Ele é muito inteligente, escreve músicas fantásticas. Eu acho que vai ter mais Aerosmith nesse canal com certeza, porque eu adoro essa banda. E é nesse caso aqui que tu vê como ele tem esse cuidado. Ele era baterista também. Então tu vê que o timing dele quando fala as palavras junto com a música é tudo muito bem estruturadinho, muito bem calculado. E não é à toa que é uma grande banda. Então esse foi o Aerosmith Walk on Water. Se você gostou desse vídeo ou acha que eu podia ter feito uma tradução melhor, é só deixar nos comentários aí. Quer que eu traduz uma música específica? Quer pedir uma? Tem uma lá, uma favorita do tempo lá, antiga. Tem uma mais nova? O que seja, é só pedir também nos comentários aí. Esse foi o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.